quem pedir calma a mesma merda eu prefiro assim do que o pessoal não saiba quando parar é porque eles não sabem quando parar é chato como é caralho eat parade navigate through the obstacles and finish line ok bora olha aí a segunda e time out não está a dar bora agora já está pá foda-se meu larga-me caralho chato eu nunca me aguento aqui tenho que saltar para o meio bem ai é que um caralho que confusão da pizza ai é meu estou preso estou stack ai é bro que confusão do caralho pronto claro que tinha que levar com a puta da bola nos cornos cá está miyagi mandou o veio gardien ao chão espetáculo ganda miyagi meu ganda máquina what a serio ainda não apanhaste este é deve ser um dos gás que está para ir com merdas no chão bora let's go egg scramble ai é como que era a fazer esta merda dos ovos não puto isto é tão mal esta cena dos ovos é péssima meu valha-me deus porquê puto valha-me deus é tão estranho de fane ao mesmo tempo para falar no vc game não este jogo é do caralho desculpem isto é verdade graça espera eu sou vermelho é para ali não olha o ufo olha o ufo olha o ufo está ali o dourado ai o ufo foi lá parar não não rapaz estes gás não para de tirar isto dai oh burro caralho caralho está foda olha olha a quantidade de gás que estão aqui bro rapaz lá cá esta merda ai é mariquistoiro onde é que foi olha é meu este é meu é meu é meu caralho está cá esta merda não é cá o ovo é 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 Para aqui para aqui. Isso! 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 Bora! Bora! Empurra! 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 Tá! 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 Não empurres para o lado filha puta! Hahahaha Hahahaha Bora, 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 yes BAM BAM Hahahaha 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 Espetáculo É bem engraçado ver os gás todos agarrarem na bola Put Tem moeda graça Os vermelhos todos ali a tentarem que aquilo não entre Já tá Bora, estamos apurados Cá está, o homem omita a lenda Lá vão os gás todos por piscis Lá vão os vermelhos todos Pronto 17 17 É bem engraçado Este jogo está bem ainda bem feito Eu percebo porque este jogo está a ter o sucesso que tem Este jogo está mesmo muito bem feito Olha Pera O que é isto? Oopsy daisy Jump and dive through Oopsy score points Oh Jesus Oh valha-me-deus isto é tão mal É team base ainda mesmo é este Olha com caraças Estamos lixados Sou só eu que estou a saltar Ops 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 Yes Bro os Os outros tem 34 vai ser impossível Como é que é possível Bro? Eu sou mesmo horrível Ai, temos de fazer mais, meu, por favor Ai, Abraão, não Este é horrível, esta cena dos aros, meu É péssimo, eu sou muito mal a fazer isto, desculpem Ai, meu, a sério Eu curti o bad me qualificar Por um rip Tá, pronto, já chegámos à última ronda, já foi bom Pois foi Foi bom, é por minha culpa É verdade Mas é verdade Eu joguei bad a mal Eu, tipo, estava a encontrar Tipo, a borda dos círculos Em vez de passar lá por dentro Eu não tenho noção especial, meu Foi mesmo péssimo O jogo não facilita Acho que é mesmo do jogo Não é nada, pô, sou eu Epa, eu acho que sim Não vejo por que razão é que não haveria de rodar um PC fraquinho Este jogo não tem, assim, uns gráficos por aí à lei Bora Não, não vi o Dino de Santiago no Colors Mas por acaso gostava No final da série Não fiz isso Mano, isto parecem zombies, bro RIP Sim, clean, 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 é isso Tem que sair na mãe, tem que sair na mãe, tem que sair na mãe Bro, isto é tão mau Oh, não Não Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Não, 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 não Nossa Senhora Ai, não acredito que vou conseguir Holy shit, bro Eu tive bué, fiquei bué a stack ali atrás, meu Bro, what the fuck, man Bro, aquilo foi muito difícil Arrisco, ué Até eu fui para ali, o que é que isco eu fizesse Como assim arrisco, ué Este jogo está do caralho, desculpem Quem desenvolveu esta merda, é espetacular Ai, oh flex, bro Oh flex neste último gajo, bro Ai caraças, saltaram um boi da gajo fora Ok, bom, bora lá Dá de vontade de jogar Fiz essa acento Ai que é que me caraças Bora Para a Wii Navigate the oxygen race to the finish line Outra vez, bro Isto é tão bom Eu queria que eles acrescentassem mais mapas a isto Ai é outra vez a cena das salsichas É pá, isto é péssimo Eu por acaso costumo manter neste Mas é que com 30 gajos não sei não Não sei se vou conseguir Claro que tinham que me empurrar para fora desta merda Estes gajos burros de merda Claro que tinham que me empurrar Eu não podia conseguir Pois, já me fodi Burro Eu topei em último Não vou conseguir Vou tentar correr o mais rápido possível Não, 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 abre, abre Isso, isso, isso Ai, abronto o boi da gajos da minha frente Ah, ai meu deus, chafem-me Ah, foda-se a sério É, lixei-me Rip Pronto, guys Não consegui ficar nos tempos de primeiros Rip em pepperins É pá, foi aquele gajo que me empurrou, meu Foi por me ter empurrado E depois foi por não ter ido pela porta Verdadeiramente A culpa foi por não ter ido pela porta Ah, 20 euros é um roubo por isto Mas 60 euros pelo FIFA É bom O FIFA não é nada repetitivo, malta E se só se joga online Fazes uma parte e podes jogar com amigos Não sei pá Por agora acho que é só online Mas podes fazer uma parte e com os teus amigos E ir online Bora Bora Então, what? Ah ok Só 30? Eita Isso me bode a poucos, meu Pronto, claro que isto vai Aia, bro Não! É pá, cabrões de merda, puta Eu não acredito nisto, eu tenho o azar da pizza Não, é pá, estás a usar com a minha cara, bro É pá, não Eu não acredito É pá, assim Para, meu What? Deixa-me entrar Não! É pá, não Ó pá, eu tenho o azar de merda, bro Wtf, na sério, bro Wtf É pá, estás a usar com a minha cara Vai para o caralho Merda do jogo Wtf Wtf Aia, bro A sério, meu É pá, não Pelo amor de Deus O outro gajo ficou a minha O outro gajo deu spawn na minha frente, puto Ah, claro que vão adicionar mais mapas, né? Ah, puto, a sério Merda, eu já estou a sentir que vou aziar tanto neste jogo Não pode ser, puto É pá, leave me alone Mano, se vocês tivessem noção Da forma como eu aziei hoje no Guild Wars no PvP, man Perdi para aí seis jogos seguidos Estava tão fudido Tão fudido Não estava a conseguir ganhar Ainda estava a tiltar mais Ainda estava a jogar pior Depois lá ganhei de necromancer Depois ganhei para aí quatro ou cinco seguidos Mas aia, velha, o tilt que eu já estava a dar, meu Não é para aqui Já consegui passar É para aqui Aia, que... Bad call Foi bad call ali É este Agora vou conseguir, agora vou conseguir É pá, que merdas É esta, é esta, é esta Não, what the fuck, bro É pá, estás a gozar, meu É pá, não vou conseguir Eu não acredito nisto Foda-se É pá, merda Eu não acredito nisto Eu não acredito nisto O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é que está a acontecer, cara? What the fuck? Eu estou tão perto de conseguir E depois fode-me sempre, meu Aia, valha-me Deus, puto Mano, o que é que está a acontecer, puto? Valha-me Deus, puto O que importa é participar Fecha a porta, vai? Fecha a porta, vai Aia, valha-me Deus Mas é que eu não percebi o que é que aconteceu ali Supostamente eu podia saltar aquilo E não saltei, meu Curti era ver-te roubar todo num server No modo aventura do CIE Hein? Foda-te que é xerife What? Isto agora já é uma culpa Pois é, man, desculpem lá Puto, vocês tem que começar a aprender a escrever como deve ser 330 capas Foda-te-se Que javardeira Mais vale esperar que eles passem, verdadeiramente Tipo Ai meu Deus que eu nem sei como é que eu me aguentei aqui Vai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu sei o que é que eu estou falando Eu sei o que é que eu estou falando Jesus Christ, bro! Nossa Senhora Sim, xerife, eu percebi que eram os chefes Mas eu não percebi o que é que querias dizer com isso Como assim ver-me entrar num server de adventure? Queres que eu vá roubar coisas num server de adventure? Eu já fiz tanta coisa dessa, bro Já raboei a tinas a toda a... A tortilla direito, meu pai Agora já não tenho muita pica para jogar adventure Quanto lá vou é para jogar arenas? Wtf, o que é que o Guilherme disse para tu excluires Oh, can't you? Esses saltinhos também O que é que ele disse? Queria perceber o que é que ele disse Não tens mais nada para fazer Conta criada há 5 horas Uau! Ah Ah, tu coitado, não lhe dejas time out Ele não disse nada de mal, ele disse Gosto do ED2 stream, espero que tenhas muito sucesso Ele foi fixe, meu Tira-lhe o time out, oh, can't you Eu acho que ele não devia estar a falar Isso não deve ter sido mal intencionado, bro Bom, bora lá Isto é as portas, man Ai, eu não acredito nisto Ai, eu não acredito nisto, bro O mais vale passar atrás deles É o que eu digo Ai, é cagando a boost Mais vale passar atrás deles, meu Do que andar a tentar abrir portas, meu Não quero jogar com o comando Não quero jogar com o comando Eu gosto de jogar com o comando Eu gosto de jogar com o comando O impacto é que é muito bom O impacto é que é muito bom jogar esta merda Mas como é que é suposto? Ah, ok, já percebi Uma delas roda para cima e outra roda para baixo Ah pá, caralhos os fodam que eles estão-me a tentar empurrar Isto cada vez fica mais rápido Já estou a perceber o drama Ai, caralho Ai, caralho Eles vêm ai aos magotes Ai, é que são boés Ai, valha-me Nossa Senhora Ai, estão todos com o caralho Ai, não Ai, valha-me Deus Eles estão a... Não Estúpida merda Foda-me puta Cabrão do caralho O gajo agarrou-me, puto Cabrão de merda Isto é stream snipe, mano Desculpem lá, puto Ah pá, o gajo agarrou-me, puto O gajo O gajo O gajo É que ele também se matou, meu Cagando da estúpido O gajo agarrou-me O gajo agarrou-me Ai, valha-me Deus O gajo agarrou-me Não faz mal Guilherme, caga nisso Eu percebi que não era Olha, foram abaixo Caixaram os servers, querem ver? Ah, já está, pronto Já foram abaixo Os servers outra vez Quando não aparece o número de players É porque isto foi abaixo Ah, já está Olha lá Queres jogar isto? Mano, tens de querer já o jogo Não, ninguém vai dar raids com isto, meu Este jogo é tipo, é demasiado engraçado Para se dar raids Não, acho que ainda não, Tóxico Mas vai ter, acho eu Bro, isto vai ser espetacular Man, si só Ok, outra vez aquelas merdas Oh Jesus Vais roubar-me o jogo? Tá bem mano Man, olha-me para isto Este aqui é péssimo, eu detesto este Ok, o truque é correr pelo meio Mas de certeza é que vão haver gajos a fazer merda Peraem lá Pelo meio, pelo meio, pelo meio, pelo meio Ai a caralho, vai tudo ao meio Man, se vocês forem os primeiros a passar isto é bem easy Não Eu já percebi o que é que isto depois está na boda a f*** Ai velha-me, Nossa Senhora de Fátima Tchau Laura Tchau Laura Tchau Laura Olhem estes gajos a puxar Aia bro, estes gajos ficam a fazer Hahahaha Cagando aos trolls puto É verdade, este Olhem a quantidade de gajos que estão lá atrás Isto tempo é da graça de ver Olhem a quantidade de gajos que vêm lá atrás Olhem a quantidade de gajos que vêm lá atrás Olhem a quantidade de gajos que vêm aos saltinhos lá de trás Olhem a quantidade de gajos de gajos Ei este jogo é demasiado espetacular Ai a valha-me Deus Puto É puto, estes dois ainda estão ali Oi Mano estes dois ainda estão ali O que é que eles vão perder isto? Caga-me da troll! Eles estão-se a agarrar os ozinhos Eles não vão perder esta merda, bro! Ah, vá lá! Foi aquele Ah, malta, deixem-me jogar isto assim Por enquanto Dá para saltar e tirar-te para a frente Double jump? Ok Só tu a ver Pera aí, calma Ok, o que é que será a cena? Eat parade Race, ok, é uma race normal Ah, é aquela race normal Ai, isto é tão mau Já que o Jota... Mas está toda a gente a jogar isto? O Sérgio que lá Até a soundtrack deste jogo é boa Por acaso é, faz bem lembrar um jogo fã Bora, 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 bora Mas espera, isto é o Kid Keto, o PJ de Setúbal Ah pá, fã Mano, a sério Estes gás estão mesmo a brincar comigo, put É que eles não me deixam saltar, meu Eles melhor têm-se à minha frente Ai que eu ia passando à frente deles todos, bro! Que dodos! Puma! Fui o segundo! Cagando a da mão... Tens razão, put Tens razão, aquele Double jump Ah! Ah! Estás banido... Ah pois é, tu estás banido, put Pois é, bro Anda Kid Keto, anda aí para o Discord Ai é, bro, espetáculo Vale a-me-Deus, put A Marina Sansa também está a jogar, ok Parecia-me um... mais um boost vindo de um gajo de trato Não foi tipo uma senhora bué estranha Foi o Erran, foi-te o primeiro Não fui não, acho que fui mesmo o segundo Fiquei em primeira, a sério? Onde é que isso se viu? Espetáculo Grande máquina Ei, oh cela... Isto é tão mal Eu não consigo passar esta parte do chouriço, meu Ai isto é tão mal, vocês não estão a perceber Esta aqui é péssima O impacto diz sempre, eu nunca uso trampolim ... Ai, filha da puta Oh, mano, é sério Oh, bro, foda-se, estou a sair tão mal neste Ah, já me fodi, esqueçam, já não vai dar Ah, já não vai dar, este é péssimo, este aqui é horrível De outra vez saí melhor nesta merda, meu, foda-se Que mal Eu estou a fazer, ok, de quieto, eu estou a fazer jogos rápidos, mano Eu não me apetecia estar a ir jogar com ninguém por causa disso Eu quero estar a treinar, eu estou a jogar sozinho que quer treinar É porque senão depois tu ainda passas à fase seguinte e depois ainda tenho que estar à tua espera E o caraças não me apetece A gente joga amanhã, puto Eu quero treinar isto Oh, o Impact neste também se lixa sempre O Impact fez isto, o Impact fez isto Hoje esteve a jogar isto comigo, hoje perdeu Portanto, nós não conseguimos passar o chouriço, já vos tinha dito Ai, outra vez as portas, não acredito É que eu sinto que estou sempre para trás, meu Bora, ai, estou na fila da frente, não acredito Merda Bem, seja o que vocês quiserem Ah, pera, afinal não Merrinha Jesus Christ, é aquela, é aquela, é esta, é esta, é esta Foda-se, não era esta, era esta Esta era mesmo Foda-se Os timings são fodidos, meu Abre a puta da porta Já me fodi Estive demasiado tempo ali Ok, isto é agora, é agora, é agora É agora, tenho fé, tenho fé, tenho fé, tenho fé Ai, eu fiquei em 41º, puto Ai, que agora ia-me lixar, meu Vai lá, vai lá jogar Vai lá jogar o ball Ai, é que vaca que tive agora, meu Se tivés encostado a porta, ela não abre Ai, é que merda Ok, vou-me lembrar disso na próxima vez Ok, bora lá Overcam Improve, adapt, overcome Ai, este nunca fiz, acho eu Ou já Não, este nunca fiz, acho eu Ai, este nunca fiz, holy shit Ai, epá Isto faz-me lembrar o corre para a morte do CS Era brutal, curtiu-me, é de jogar isso Bora, 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 bora Ai, mano Quase consegui fazer isto Mano, eu sou bueda boa nesta merda Eu nisto, nisto eu tenho Ai, meu Deus, bro Mano, estou em primeira outra vez Como é que é possível? Ai, minha nossa senhora, bro Bro, bro Sem segredos posso-me dê-los Sem segredos Ninguém, ninguém Chega aqui, bro Bro What the fuck Afinal, não Afinal, fui eu mesmo Perdi a conexão ao server Era demasiado rápido Mas fui eu Mas fui eu Bro, desculpa, mas foi genial Não, mas eu passei à frente de toda a gente Mas por acaso passei mesmo à frente de toda a gente O jogo é que não conseguiu acompanhar A minha rapidez O jogo é que não conseguiu acompanhar a minha rapidez Porque eu passei os obstáculos todos Não achei que o gajo estava a parar Porque não queria passar ali Primeiro Que merda Isto é dos trampolins Ok Não te esqueçam de mim Aí houve alguém que Ai, merda Ai, merda Ai, merda Ai, merda Nem sei como eu consegui Pronto, já me fodi Pronto, já me fodi Tchau Pá, eu tenho que parar de saltar nestas rampas Que isto não dá jeito nenhum Ai, merda Ai, putz Eu achava mesmo que tinha ganho aquela merda Ai, putz Desculpem, mas aquela merda Desculpem, mas foi bueda bom De qualquer das formas A corrida de obstáculos Correu bueda bem Foi o último A sério Holy shit Bora lá É outra vez a merda dos ovos Querem obstáculos ovos Isto é o que? Outra race Porra, é só races, meu Já está no Twitter Oh, Jesus Eu choro isso outra vez Pronto Já está ao desci no chão Outra vez Porque nunca consegue saltar Como deve ser para aquela merda Foda-se Eu já sei Vou ir à frente Pronto Tchau, Laura Putz Pronto Esta não vou conseguir Esta não vou conseguir Esta não vou conseguir Já me fodei Ah, fuck my life Aquela bola fodeu-me, meu Não estava à espera da bola vir tão rápido Bora Isto deu-me uma crown What the fuck Isto dá crowns Sei-se que ninguém Ninguém Chega aqui, bro Bro What the fuck Afinal, não Isto é a melhor cena, putz Achas que eu já uma vez ganhei, putz Eu não tenho jeito nenhum para esta merda Ah, esta aqui é velha, então Ah, bro A sério Aquela merda tinha que vir quando Espera Ai, minha nossa senhora Não gosto muito deste jogo, mas estou a gostar De manhã, não consegui o Raycasa Shiny, mas até o final eu consegui Boogie, nice man Eu consegui ontem Também estão bué de poucos gajos, meu A cena é essa, é que estão bué de poucos gajos Faltam 10 minutos para acabarmos Há gajos que são bué viciados nesta merda Chama-se Fall Guys o jogo Como é que é a moto? Ai, aos ovos Oh Jesus Para onde lá vamos nós É agora Ai, eu sou o Quarterback Ai, é que um caralho, já estou Vá para foda-se, eu vou mais elevar estes Ah pá, eu caguei nestes ovos, mas é buscar os dos outros Ai, Deus te abençoe Ai, eu fui mais elevado Ai, eu sou o Tio Eu sou o Tio Olha, o a desapareceu Estou bugado, meu Dá-me essa merda, a gente está a perder bem tempo com isto Os chatos da pizza Eles falam Mas nós temos 5 loves, o que é que a minha equipa está a fazer, bro For the fuck sake, bro Que merda, puto 5 loves Que péssimos, mano Ainda fui lá tentar fazer alguma coisa, mas gás não estavam deixados a um pai e 50 gás no ninho deles A chapa foi que era eu, puto Não, o servidor ainda não está aberto Eia, bro, aquilo foi o most spectacular moment of the year Ok, vai, Zega Ai, vai, Zega Ai, a cu, caralho Ai, a mano Epa, espetáculo Atirou-me Ai, a bro, é que eles vêm contra mim, mano Que esta merda Ai, a cuncara Ai, a cuncara Não Não, epa, foda-se Epá, estás a gozar, bro Epá, não consigo passar aqui, mano Não consigo What the fuck, bro Epá, pronto, já me fodi Já vou perder, não vale a pena Estou bem de longe Vai lá que me esborrei naquela merda Epá, é, mano Eu não acredito nisto, bro Estás a gozar, meu Já me fodi, apá, foda-se É, mano, eu não acredito Que estupidez, bro Bom, último jogo Bora lá Eia, mano, a sério, puto Que estupidez, puto Eu sempre fui bled a mal com os jogos de plataformas, mano Daqui a... 5 minutos Daqui a... 5 minutos Ah, puto Nem para isto, mano Tipo, a maior parte das vezes eu perco porque há outros gachos que vêm contra mim, meu É por isso que eu digo, meu, mais vale as vezes esperar que tipo E pronto, lá vai o Chico o caralho outra vez É o que eu digo, meu Mais vale esperar, meu Pronto, lá vai o Chico o caralho outra vez, tipo É o que eles, tipo, eles estão-me sempre a mandar para baixo, meu Epá, estás a gozar comigo, meu Epá, esqueçam, guys Isto não dá, meu Vou começar a puxar-los também, meu Pronto, já fui com o caralho outra vez Fiquei com o caralho outra vez Fiquei com os caralho outra vez Mostra cada vez É o que eu fiz Eu vou começar as puxar-los Fiquei com as ruelas Tchau, vamos lá Fiquei com os caralhos Mano, ficaram um Com os caralhos Fiquei com os caralhos Perf dingen Pronto, lá vai a chica, cara Bem, there's no fucking way Pronto, lá vai Bem, vamos mais um Não dá tempo para mais um Bora, vamos mais um Desfisa-se, cara, este jogo É verdade Mas isso já toda a gente sabe Mais uma voltinha Mais um, pronto Mas isto é azar, puto Eu há bocado que fiz isto na boa, meu Fiz a cena dos obstáculos na boa, puto É dar rápido A cena é que é azar Às vezes também é preciso ter sorte nesta merda Ainda possível que os gachos todos a puxarem-me para baixo Como é que eu consigo passar isto? É impossível Os gachos vêm todos bater em mim Isto parece um Mario Kart, puto Estão-me sempre a mandar as... Parece que é de propósito, oh caralho Cá para mim são vocês todos que estão aqui a entrar Que é para me fuderem o percurso Não é para isto, não é para isto, não é para isto é merda, puto Parece os santos populares, olha para isto, meu Ai é com o caralho Depois eles saem de disparar Pronto, já me fudi Falei que há aqui uns comentários que se fodem todos Não Abraão, foda-se Não, filho da puta Levei o gajo para a meta Empurrei o gajo até lá Já me estava a irritar este gajo de um BM De certeza que vai haver algo que vai perder É que neste como só há um caminho ele estrola um boé Olhem este gajo Agora o pomo atirava-se com moeda-força E passava-lhe a frente Minha moeda-graça Jesus Christ, vai lá Então, olha, acho que foi abaixo, guys RIP Pronto, olhem Obrigado, Sergio, thanks, man O que é isto? Move between the ring O que é isto? O que é isto? Estou fudido com isto, estou certeza que me vão engajar Ah, ok, é tipo continuo Já me fodi Estás a dizer Ah, isto é meta complicado Pronto, está feito, malta Está arrumado Este nunca tinha jogado, foi a primeira vez Pronto Ardeu, pessoal Giro Giro, nonetheless Deixa-me ver se dá para comprar alguma coisa Onde está? A minha face é sempre a mesma A minha face é sempre a mesma Já só tenho estes, não tenho nada Isto não dá para comprar nada Isto não dá para comprar nada, meu Alex, knock off Olha, vou comprar isto Vocês disseram que havia um de pirata, não é? Vou escrever esse Bom, anyway Pronto, malta, foi giro Foi giro Adeus Xau Portem-se bem Beijinhos Adeus